Senhor presidente, eu não gosto de fazer o papel de Caguete, de X9, de nada disso. Mas nós estamos debatendo um tema de alta relevância para a nossa cidade e pelo menos metade dos vereadores que votaram no projeto anterior se retiraram do plenário e alguns deles me chamaram para ir ver lá o jogo da seleção. Quer dizer, nós estamos aqui reunidos, debatendo o assunto de relevância para a sociedade e tem um grupo de vereadores que está aí trancado em alguma sala, assistindo o jogo da seleção em vez de estar aqui debatendo, em vez de estar aqui discutindo. Então, diante dessa falta de interesse de uma parte dos vereadores por esse tema, eu peço o adiamento da discussão por quatro sessões.